Galera, hoje nós estamos aqui novamente em Morta É, e eu já comecei sendo xerife O Lucas já começou com sorte, cara Tomara que eu... opa, opa, opa Vai saber quem é, quem é a pessoa Quem é o assassino desse jogo Se você morrer, você me fala Meu Deus do céu Se eu morrer... Cara, não fica desejando mal pra mim, não Deixa até uma menina morta aqui, véi Olha aquela menina ali, ó Qual? A menina de rosa Olha, ela jogou a faca, sai menino Uma menina de rosa? Tatuada de rosa Aqui... Uh, cara, tá de preto agora, sei lá Só sei que a Costa matou... Eu não tô nem aí vendo A menina azul rosa, sei lá Ai, me matou, véi Que vacina, eu fui no rumo dela Ai, não sei nem onde tá ela Deixa eu expectar aqui você, rapidamente Galera, deixa eu ver, cadê aqui a assassina Cadê a assassina? Vamos procurar ela, ó Vem com a menina verde Ai, você tá tirando, mas nem essa aí não Ah, tá, menina rosa É a menina rosa, Lucas? Não, é a que é... é essa Cabela azul É do cabelo azul, azul, blusa rosa Cara, me pegou muito fácil, mano Isso é você que tá aí fora ainda atirando nela Ela tá cá na sala de estar, onde tem a televisão Sala de TV Foi pro corredor Foi pro corredor, vamos ver, galera Você vai dar... Ai, Lucas Ai, 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 ai Meu Deus, é a batalha final Eu tô torcendo pra você, cara Ah, não, não, não Como é o meu? Ela te pegou, velho Nossa, eu sou muito ruim Ela te pegou ainda, mano Ô, velho, eu sou muito ruim Ah, velho Vamos ver que faltam quantas pessoas Tudo bem, pra eu ficar feliz, vou comer meu cookie Ó, a menina pegou a arma do xerife Pegou? Pegou Quer dizer, a minha arma É, a sua arma Vai começar a dar rodada Tampa, tampa, tampa Tampa, tampa Ai, inocente, velho Ô, mas se alguém você manda, fica segurando Que se você soltar de uma vez, já vai dar... Eu vou olhar só a tela, porque você é falso, velho Quando você é morto, você não pode olhar pra mim Não, não pode olhar pra tela do outro, não Mas a... Você sempre mata Mas eu vou deixar você olhar, porque eu fui inocente Inocente, inocente, inocente Se bora, galera Gente, eu tenho que sair daqui Quem é o assassino dessa parada? Quem é o assassino? Toma que eu não morro de primeira, né? Eu não sei quem é o assassino O assassino sempre fica aí nessa parte Pega algumas moedinhas É isso Tem uma ideia Vamos esconder aqui, ó Cadê? Ah, tem um lugar pra passar aqui, ó Vixe, mas com louco de louco Não deu ter de passar ali, não deu Toma que o assassino não me veja aqui Sai fora, assassino Ah, por aqui, ó Isso, garoto Ai, o que que é isso, velho? Eu tô conseguindo fazer Minha parkour aqui, ó Eu falo se você ia achar o morder Eu vou ficar procurando o morder aqui Não, rapaz Eu quero, velho Opa, opa O que subiu aqui? Ô, menina Que susto! É o Shrek! É ela? Aham Quer ter a Fiona Vamos lá, galera Deixa eu dar o fórum Deixa eu subir lá pra cima Vou me esconder Ih, aqui não tem saída não, velho Eu acho que a pessoa vai me encontrar fácil Olha aqui Vitória Ah, já? Vitória, alguém ganhou, velho Quem é do xerife? Não sei, eu sei que o xerife Ih, mas matou bastante gente Já fomos duas vezes nesse mapa Já? Ih, não deu nem tempo Agora é outro mapa Inocente Inocente, inocente Sobe aí, velho Fica em cima da nevada O bom que agora tem uns trenzinhos pra se esconder aqui É Esse mapa aqui nós já viemos nele Na cabeça do Lucas Olha pra lá na sua cabeça Nós já viemos nesse mapa aqui Só que, porém, não é do inverno Ah, é verdade Cadê o xerife? De novo, menino de cabelo azul Ele é o morder? Aham Ah, você tá brincando Sério? Ele foi xerife que foi morder duas vezes? Pera, não Né, ela não É o rapaz aqui, né não? Ah, não, ela é a xerife Quem é? Não, não tô sabendo Ah, não, isso daí é só um item Ó, só pra cá então Se esconde Olha o Lucas aqui embaixo, galera Tomara que o modem Passa por ele, não pega ele Não, eu tô tossendo você, mano Ó, tinha essa mão daí, rapaz Aqui, ó Posso ficar me escondendo aqui que ninguém vai ver Eu tô caçando o xerife aqui, ó O morder, hein? Ah Só pra cá Deixa eu subir pra cá Vou ficar escondido aqui, até agora não achou ninguém Um presente Ó, quer dizer um presente Galera Uma moedinha Uma moedinha Uma moeda Uh, ele tá cheio de coisa Ah, é o outro Ele tá aqui, ó A menina pegou a faca, velho Quem? Uma menina que perdeu Ah, me matou É quem? Vem aí Ah, é uma menina que tava aqui, velho Demorou tanto que eu até deixei me matar Nem pra você falar quem é Aquela da camisa do Flamengo Flamengo Olha, ela me matou bem ali, ó Fica vigiando ela Tô olhando ela aqui, ó Vai, menina Pegar alguém Ela se escondeu Ela é espenta, ó Ela tá querendo pegar a menina verde, ó Vai, ela tá ali, meu Deus Coitada, a filha do Shrek Ela tá jogando faca, né Mas aí pegou Já era Ai, tá aí, noela Ai, tá aí, noela Não, não, não Ah, quase tem duas pessoas Ô, Lucas, vem agora, ô, Lucas Vai pegar Ela tá conseguindo entrar, não, Lucas Não, como ela me matou Cara, como ela te matou, hein Eu não sei Que raiva Foi o book do jogo Que daqui do meu Ela não vier te matar, não Eu também, não Já era pra esse mordem Galera, mais uma rodada Pelo amor de Deus A única coisa que eu fui xerife Mas eu morri Ó Ela tá aqui tentando matar as outras pessoas E eu até hoje Ah, aquele menininho, ó Ai, tá caindo de xerife Ó, ouvir Eu acho que ela é Essa menina que tem level 100 Cara Quem sabe Ah, o rapazinho tá caindo de xerife, velho Hum, vamos ver Olha lá Ah, ela aqui, ó Ó, eu acho que o mordem tá desatualizado Que aqui tá 2021 e 23 ainda Eita bugada Cadê 2024? Ó, o moleque tá aqui tentando matar xerife, ó Vai lá, garoa O que ele foi? Senta aí Ali, ó Ele ali Pegava, rapaz Pegava, rapaz Pegava, e aí? Acho que Acabou o tempo Ah, tá O tempo acabou Acabou o tempo Galera, última jogada Tomara que nós damos sorte De alguém ser o xerife Sei lá É verdade Vamos lá selecionar uma Tomara que dessa vez dê bom pra nós Já selecionou o mapa e vem Eu quero a mansão Mansão? Simbora, galera E sabe, dessa vez Eu seja o mordem Vamos lá, vamos lá Vou até tampar minha tela aqui pro Lucas não ver Ah, é Eu vou tampar aqui Eu paro de olhar pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pelo amor, velho Eu vou ver se dessa vez se o xerife morreu Pega pelo menos a arma dele Vou esquecer essa partida e ir pra próxima Vão Tá Vamos ver, galera Quem são nós Nessa partida aqui eu não quero não Morro do xerife, morro do xerife XERIFE! Pelo menos uma vez, velho Pelo menos uma vez Vamos lá, galera Agora eu tenho que meter uma lastra Ai, me matou, não! Não! Meu pai já morreu Ó, a menina matou também, ó Toma! Galera, é isso aí Deixa o seu like e se inscreva no canal Eu queria ser tanto xerife e morrer dentro de um segundo É, que você cuspiu em mim Tchau, gente! Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau!